Pessoal, segue mais um vídeo da minha coleção de revistas 4 rodas Esse vídeo é do ano de 1967 Vou mostrar a capa aqui Nota-se que o logo da revista 4 rodas já muda Essa revista de janeiro Fevereiro Março Abril Maio Umas capas bem legais Junho Como os modelos, tá? Uma inovação, tá? Então Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Tá aí pessoal Essa é a minha coleção de revistas 4 rodas, ano 1967 Valeu E aí E aí